Gente querida, o texto de Apocalipse 18 é rico em significado. Ele mostra muito detalhadamente o lamento dos comerciantes ao verem a Babilônia transformar-se em fumaça e toda a sua riqueza ser destruída. É a imagem de uma cidade próspera da antiguidade onde aportavam muitos navios. A riqueza da vida provê para muitas nações e gera inúmeros empregos. Vale observar que o lamento pela queda da Babilônia vem não apenas dos comerciantes, mas também dos reis da terra. Esses reis são os políticos e aqueles que se renderam às tentações da Babilônia e desfrutaram de seus deleites. Babilônia, ou Roma, aqui, é vista como o sistema político que se associou com o mundo. Os políticos, governados pela luxúria, ganância e soberba, vão ficar amedrontados quando esse sistema entrar em colapso e vão chorar e lamentar em alta voz. Roma era o centro do comércio e da política nos dias de João. Era conhecida pela sua extravagância e luxúria. As pessoas eram dependentes política e economicamente de Roma. Portanto, os negócios e o governo encontravam-se de tal modo entretecidos que ambos eram afetados pelas mesmas coisas. Hoje, com todas as relações complexas que existem entre governos e empresas, não levaria muito tempo para a Babilônia ruir e o sistema econômico mundial ser destruído. Interessante notar que o texto usa o termo chorar no sentido de um lamento em alta voz e não um choro silencioso. Eles não chorarão pela cidade, mas por si mesmos, pois, afinal, eles perderão seus preciosos fregueses e suas mercadorias ficarão sem valor. Ou seja, tudo aquilo que lhes proporcionava prazer vai desaparecer. E aqui, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a palavra de Deus não condena o trabalho e o comércio. Jesus nada tinha contra o trabalho e o comércio. Ele e sua família eram carpinteiros, boa parte de seus discípulos eram pescadores, e suas maiores lições sobre o reino de Deus são as parábolas agrícolas, com vinhas e propriedades, senhores e trabalhadores. O jovem rico, embora observasse os mandamentos de Deus, era apegado à riqueza. Ele preferiu caminhar com a sua riqueza que caminhar com o Senhor de toda a riqueza. O amor pelos seus negócios, pelo seu comércio, o impediu de se tornar um seguidor de Cristo, seguindo o exemplo de Mateus, que deixou tudo de lado para seguir a Cristo. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 6, versículo 21, porque onde está o seu tesouro ali, estará também o seu coração. Portanto, seja antes de qualquer coisa, seguidor de Cristo. Assim, quando este sistema babilônico cair, você permanecerá de pé, pois Deus continuará sendo o seu sustento para tudo sempre. Você crê nisso? Então deixe o seu like e um comentário de agradecimento e louvor a Deus. Não deixe de fazer isso e aproveite para compartilhar este vídeo. Até amanhã, com a graça de Deus.